Na aventura de hoje, o Huggy Wuggy e a Kissy e o Wissy vão querer fazer um teste de gravidez pra ver se ela tá grávida. Tendo o resultado do teste, eles vão ter que fazer o parto do bebê. O que o Huggy Wuggy não esperava é que ele era um tremendo de um corninho. Assiste o vídeo até o final pra verificar toda essa história e bora lá! Toma, Kissy! Kissy, você tá bem, amor? Não, não tá bem. Eu tô passando muito mal. Ai, pera, eu acho que eu vou vomitar aqui. Que nojo! Eu não sabia que mulheres vomitavam! Nunca mais eu vou beijar a boca de uma mulher! Kissy, aquele cara ali, ele me roubou! Bate nele, toma! Ai, garota! Ai, não! Abraços quentinhos! Abraços quentinhos! Vou fugir com a carteira dele! Vou fugir com a sua carteira! Não, minha carteira, Kissy! Vai atrás dele! Vai! Corre, Kissy! Falou de uma coisa! Peraí, Peraí! Vai, Kissy! Ai, meu Deus, não! Tô mastigando os outros daquela gorda que eu comi! Nunca mais vocês vão encontrar essa carteira! Peraí, Peraí! Peraí, a gente precisa muito de dinheiro agora! Não, amor! Não podemos deixar ela fugir! Ai, droga! Nós não conseguimos pegá-lo! Ai, tem uma ajuda ali! Toma! Pronto! Amor, obrigado! Você conseguiu... Amor, você tá usando o seu poder! Você tá passando pelo teto! Cadê? Pelo chão! Ai, o quê? Não! É porque eu tô passando mal! Eu tô passando muito mal! Não tô bem, não! Ai, tá! Olha! Eu vou... Nós vamos ter que na farmácia Encontrar o Pock Pedro Pra gente ver Engasguei com o osso Pra gente ver Se você está grávida! Ah, será que eu estou grávida? Sim! Ai, eu achei! O Pock Pedro Com certeza vai estar na farmácia E não mexendo no celular Ai, vamos lá então Aqui estamos chegando Na farmácia Encontrar o nosso querido amigo O Pock Pedro Ele vai ter um teste de gravidez Ai, meu Deus! Vomita pra fora do carro! Ele vai ter um teste de gravidez Pra você, Kissy Fica tranquila Eu falei que não era pra você Beijar no lado errado Do meu corpo Ai, droga! Aqui Toma! Ai, que nojo! Kissy! Pock Pedro O que é isso? Pock! Ele está falando Ele está falando No trombone Não ligou Ai! É ela mesma! Ai, Pock A gente precisa da sua ajuda Sim! Ai, pera aí O meu nome é Pock Daiane Chashley Vitória Secrets Daiane Sofia Andréia Pedro Ah, que demais Ah, o que está acontecendo com essa moça? Ela está passando muito mal Ela está passando mal? Está precisando do que, senhor? O que você... Ela está precisando de um teste de gravidez Pra ela mijar no teste E ver se está grávida Tudo bem Tudo bem Siga o Pock Pedro Daiane Chashley Não, garota Não entra na frente do Pock Pedro Olha, que delícia Eu estou morrendo de vontade de comer rosquinhas Ai, garota Eu comi uma rosquinha a mais Só que eu não daria pra você Ai, meu Deus do céu Pock Pedro Vem aqui É a rosquinha especial, Donalds Ela está escorridinha Só deu pra quem merece Garota, você quer o teste? Não, não Eu quero, Adora Eu quero Ah, isso Venha comigo Só você Não vai espionar, hein Ah, eu vou espionar Vou espionar Vamos ver o que eles estão fazendo Ah, primeiro eu tenho que fazer uma coisa proibida Você está vendo na parede aqui? Ah, estou vendo Proibido fumar Então, o que o papai vai fazer? Papai vai fumar no lugar proibido Nossa Não acredito que o Pock Pedro é contra as leis Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo Pronto Agora, eu vou te dar um teste Que você vai pegar bem aqui Eu vou fazer o teste na hora É tipo do Covid Deixa eu ver Vai, vai Porque eu estou muito ansiosa Tá preparada? Eu não aguento Mas você mal Estou Toma Não Coletei o seu sangue Olha o que tu faz Para de bater nela, Pock Pedro Ai, ai, ai Eu coletei o sangue dela Agora eu vou levar pro laboratório Eu vou comer no teste de urina É de... É laboratório aqui, ó A máquina aqui, ó É teste de um sangue Vou colocar nessa máquina Esse aqui tá lixo Olha, eu achei que isso era... Ai, ai Meu Deus Precisou de mais sangue Isso Agora eu vou botar aqui, ó Amor, amor Vem cá Eu não sabia que o teste era aqui Eu achei que isso era um posto de gasolina É, né Ele... O Pock é assim Ele é meio misterioso É, na verdade Isso aqui é um laboratório Yeah Laboratório incrível Onde é, bombeiros? Já está saindo o teste Está saindo o resultado? Estou me atirando Estou me atirando aqui, Pock Pedro Ai, que bagunça é essa? O que faz? Esse lugar não é legal de fato? Esse seu marido é muito bagunceiro, ó Não, é... Não repara Ih, rapaz Fala, Pedrinho Como é que é? Como é que deu o resultado? Deu verde Ai, meu Deus Deu verde Aqui, tá aqui Aqui na minha mão, ó Verde Ah, e aí O que isso significa? Ah, verde significa que não tem É claro que verde é positivo Depois que a senhora sabe Não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah Para daqui, ó Não Amor, calma, amor Calma, amor Vai dar tudo certo Não, não Não, não Kiss Calma, amor Para de ver a minha mulher Para de ver Ah, o que a gente vai fazer agora? A gente não tem nem casa pra morar Nem dinheiro Sua carteira foi roubada Calma aí, deixa eu matar esse cara aqui Toma Toma, seus infelizes Ela tá grávida e você... Ah Ele foi atrapalado, Kiss Ah Cuidado aí Pega ele Ah, ele foi embora Mas, meu amor Olha pra mim Como a gente vai criar um filho Eu não sei Não, beijinho Tá Olha Vamos ter que ir no hospital Senão sua bolsa vai estourar Deixa eu ver se ela estourou Eu estourei ela Vai, 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 vai Aqui, entra aí, Kiss Rápido, rápido Nós temos que ser atendido Vai, vai, vai Eu tô sangrando Ai, caramba O hospital tá longe daqui Vai me falar Ai, acelera O que você tá sentindo? Eu tô sentindo muita dor É um negócio estranho Parece que tem alguma coisa querendo sair da minha barriga Deve estar com vontade de cagar Ai, droga Corre, corre, acelera Eu tô ficando tão maluco que eu vi um fantasma do Pedro Ai Ai, eu também Será que ela tá tendo alucinações? Eu acho que deu Ai, minha barriga Calma, amor Estamos chegando Ai, você ouviu isso? Parece que eu ouvi choros Eu também ouvi Ai, minha barriga Acelera essa bosta Calma, estamos chegando, amor Calma, fica tranquilo Ai, minha barriga Ai, minha barriga Vai, amor Chegamos Sai, sai Meu amor, me ajuda Me ajuda, me ajuda Preciso de ajuda Preciso deitar Minha barriga tá doendo Hã? Pock Pedro? Ah, seu Pock Você tá aqui Corre Vai nascer Eu tô sentindo Pock Pedro é muito burro Ele não fala nada Ele não fala o mutado Vamos fazer o parto Vamos fazer o parto Não nessa marca aí não Sai daí Sai daí Essa marca de doença Essa marca do Covid Maca do Covid Sobe aí na marca Amor, você vai pegar o Covid Você subiu na marca errada Ih, ela Sai da sua bunda Nas minhas marcas Deita aí no chão mesmo Eu vou deitar no chão Agora eu vou te dar uma Duque pesada Vai, vai, vai Vai, amor Abre as pernas Igual você fez Quando a gente criou o bebê Calma Abre aí Abre a chavazca Aqui, ó Aqui Eu quero ver o bebêzinho Que vai sair dela Tem que ser meu filho Tem que ser o que? Meu filho É seu filho mesmo? Irra Eita, porra Ele tá fazendo operação Com uma brincadeira Por essa eu não esperava Galera Como será que os filhos Do Huggy Wuggy vão ser? Ai, ai, caraca Você tá quase acabando aí Doutor Como é que tá isso daí? Pera aí Que eu tô fazendo Quanto possível Tá conseguindo tirar o bebê Ele tá encravado Dentro da barriga dela É tipo uma Tipo uma unha Ai, caramba Ah, tira a unha dela Vai logo Amor, você morreu? Eu tô com morfina Ah, tá Caramba Oxi Ainda bem que não foi o bebê-aranha Que apareceu Foi o bebê-Huggy Wuggy Yeah Na verdade, isso daí Ah, isso daí Era o que tava dentro também Vou tirar o outro agora Ah, tá Caramba Aquele ali desmaiou Eu acho, doutor Ai, caraca Ah Ai, a morfina Tá passando Ai, a morfina Parabéns Obrigada Ai, a morfina Que alívio Ah 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 Que isso? Paula, só pra te falar Acho que você é colo e aranha É um monte de filha Não, não, não Mas ele falou que Não, ele falou que Ah, não Não é possível Que se volta aqui Você me traiu com o Homem-Aranha Não, não Não foi bem assim Não, corre Ai, meu Deus Eu te odeio Eu socorro Corre Corre É, galera Parece que o negócio não ficou legal pro Huggy Wuggy Mas eu espero que vocês tenham curtido Deixe seu joinha Tamo junto Até a próxima Tchau